Eu falei, eu falei, falta de aviso não foi. O governo começou a enviar mensagens de bloqueios e de cortes, cancelamentos. Eu fico observando, novamente o governo está atirando no pé. O que aconteceu no mês de abril está acontecendo agora, de novo no mês de junho. E estava previsto para voltar o pente-fino lá para o dia 26. Só que vários beneficiários estão fazendo a consulta para saber os valores na euforia de receber os R$50,00 para quem tem criança de 7 anos acima. E de repente está chegando essa mensagem que eu vou mostrar para você. Falei isso no vídeo anterior, muita gente indignada. Eu não estou diferente, tá gente? É triste essa informação, mas é a verdade. Então, deixa eu mostrar para você o que está acontecendo. Você que não viu, preste bastante atenção que eu vou mostrar tudo para você. O governo está mandando essa mensagem aqui. Olha no teu celular, no teu notebook. Olha se não é para você ficar decepcionado. Olha que tristeza. Benefício liberado. Isso aqui foi um príncipe de uma das nossas escritas, que diz o seguinte. Benefício liberado disponível para saque a partir do dia 21 de junho. Dia 21 de junho, ou seja, é uma quarta-feira, mês 3. Até aí tudo bem. Aí vem a mensagem. Mensagem do Bolsa Família. Benefício cancelado. Olha só. A partir desse mês, você não vai mais receber o benefício do Bolsa Família, porque a sua família tem renda maior que o permitido para participar do programa. Até aí, entende que a pessoa conseguiu emprego ou subiu a renda. O problema é que tem gente que não subiu renda. Tem família que não conseguiu emprego. Tem família que está do mesmo jeito que vinha do mês de maio. Como assim subiu renda? É o erro de novo. Vocês lembram que eu vinha falando que o governo tem que mudar a forma de bloqueio? Tem que dar pelo menos um prazo e não bloquear? O benefício do Bolsa Família diz o seguinte. A partir desse mês, você não vai mais receber o benefício do Bolsa Família, porque a sua renda tem renda maior que o permitido para participar do programa. Para mais informações, procure o setor do Bolsa Família da sua cidade ou então ligue para o 121, com motivo REGEMAN 12, código 70. Ver parcelas. Pessoal, é triste. É uma notícia muito triste. O governo, de novo, está atirando no próprio pé. Só para você lembrar. Vocês lembram, vocês estão recordando do que aconteceu no mês entre abril e maio? Essa mensagem aqui foi um perdão, um pedido de perdão e uma confirmação de que o ministro tinha dito. Para não restar dúvidas e não deixar ninguém de fora, se você beneficiado do Bolsa Família teve o benefício bloqueado por algum motivo, não se preocupe. Aí diz, se estiver dentro dos critérios do programa, basta ir ao posto de atendimento do cadastro único de seu município, levando os documentos para atualizar o cadastro. Aí diz, não tem segredo e nem desinformação. Quem realmente precisa e tem direito à Bolsa Família vai receber, inclusive, de forma retroativa. Esse é o compromisso do presidente Lula. Aí foi o aviso do ministro Hélito Dias. Dias, ministro, de novo, ministro, de novo, tem gente que está sendo bloqueada novamente nesse mês de junho e o pior, cancelada. Como assim? Ah, mas foi um erro do sistema. Pode aguardar, olha o que eu estou dizendo, olha o que eu estou dizendo. São inúmeras famílias, recebi vários prints, vários, 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 com essa mesma história. Alex, fui conferir o meu valor, não estava aparecendo. Fui no outro dia conferir, apareceu só 400. Aí fui conferir, apareceu agora essa mensagem para mim. E agora? O que é que eu faço? Estou tendo contato com técnicos do Ministério do Bolsa Família. Alguns parlamentares estão procurando saber o que é que está acontecendo, tá? Deixar bem claro para vocês que a gente já tinha avisado sobre isso. Os bloqueios, o pente fino só vai voltar a partir, pelo menos estava previsto, para o dia 26. 26, já está aparecendo agora. Agora. Ô Alex, o pente fino agora vai pegar muita gente surpresa. Agora, vocês lembram daquela história do Quinis? Quem está lembrado da história do Quinis, do CPF, quem não votou, quem deixou de votar, quem de repente tem alguma pendência com a Receita Federal a respeito do CPF, já pode ser o Quinis aí com o dedo duro, dedurando muita gente ao Ministério do Bolsa Família. E aí o pessoal bloqueia, cancela, já pode ser? Pode. Eu não tenho nem dúvida. A função do Quinis é justamente para isso, para dedurar qualquer pendência, eles entregam ao Ministério do Bolsa Família. Eu acredito que já seja esse Quinis. Eu estou esperando as respostas por parte do Ministério do Bolsa Família. Deixa eu mostrar aqui também, por exemplo, alguns sites vêm falando sobre isso. É bom a gente mostrar aí o que os sites vêm falando, né? Por exemplo, nesse site aqui que eu vou mostrar para você, fala justamente sobre essa questão. Deixa eu mostrar aqui. Esse site diz o seguinte. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Olha, você tem solução e agora? Se eu receber essa mensagem, o que é que eu devo fazer? Vou explicar o que é que você deve fazer. Olha só. Cortes no Bolsa Família anunciado. Afeta 1,8 milhões e você precisa saber o que fazer. Situação ameaça beneficiários do Bolsa Família. 14 de junho de 2023. Em outro site diz, no Poder 360, o governo retira 1,8 milhões de beneficiários do Bolsa Família em 2023, após o pente-fino total de famílias atendidas pelo programa recuo de 21,6 milhões em dezembro para 21,2 milhões. Ué, não é 1,8? É porque, ó, 21,6 ficou 21,2. É porque saiu 1,8 milhão dos cortes que vêm acontecendo, né? Desde o governo Lula até agora, até o mês de maio. Só que entrou 1 milhão de pessoas, né? Então, o que é que acontece? Deixa eu fazer aqui uma matemática para você, para você entender. No mês passado o governo colocou 200 mil pessoas. No mês de maio, né? No mês de abril colocou 110 pessoas. 110 mil pessoas. No mês de abril. No mês de março colocou quase 700 mil pessoas. Quando você soma 700, mais 200, mais 100 e pouco, dá 1 milhão, aproximadamente, que entrou. Só que o governo já tinha cortado 1 milhão e meio. 1 milhão e meio cortou. E ainda teve 1 milhão e 200 mil pessoas que foram bloqueadas. E aí tem gente que está voltando, voltou agora no mês de maio a receber junto com o retroativo. Tem gente que vai voltar agora em junho a receber até 2.400 pelos últimos 3, 4 meses. E tem gente que ainda só voltará em julho, a receber em julho. Então, quando se faz essa matemática, mais de 1 milhão de pessoas entraram e mais de 2 milhões foram cortadas. Por isso, quando a gente faz a matemática, o governo, no geral, cortou mais de 400 mil pessoas. E agora tem 450, quase 500 mil pessoas já na fila de espera. Porque tem gente entrando nesse mês de junho, no Vale Gás, e tem gente entrando no Bolsa Família. Só que o governo não falou os números exatos. Então, a gente espera o governo confirmar durante esses próximos dias, durante essas próximas semanas. O governo demora a anunciar, nunca anuncia antes. Anuncia ou durante os pagamentos ou no final dos pagamentos desse mês de junho. Então, a gente está aguardando. Se você receber essa mensagem de bloqueio, se não houve alteração na sua renda, se você está com o seu CPF certinho, se todo mundo voltou na sua casa, o pessoal, os seus filhos, se está tudo certo, então você pode ter sido uma vítima de algum erro por parte desse corte. E aí o governo vai ter que fazer com que você volte a receber. E aí vai ser em forma de retroativo. Mas para isso, você tem que acionar o CRAS. Você vai ter que juntar todos os seus documentos. E no CRAS, olha, não houve alteração de renda, não consegui emprego, o meu CPF está em ordem, já fiz minha consulta, está tudo certinho. Todo mundo em casa que está no meu cadastro votou, os filhos de maior, meu marido, por exemplo, minha esposa, enfim, está tudo certinho. Isso é para você que é o RF, é o responsável familiar. A gente agora está aguardando uma resposta por parte do Ministério do Bolsa Família para saber que cortes, cancelamentos, suspensões, bloqueios. É por isso que eu falei, gente, a gente tem que se unir. Nesse mês agora, mês de junho, vai ter a votação. Se tudo der certo, a gente pode ter a aprovação das manches, R$ 1.200, do Bolsa Inclusão, R$ 1.200, dos R$ 100 para as crianças com 7 anos acima, umas grávidas, as lactantes, R$ 100, porque esse mês só é pago R$ 50, né? As crianças com 7 anos passam a receber R$ 50, não queremos R$ 50, queremos R$ 100. E vai ser votado daqui para o dia 30. Outra lembrança, o governo esqueceu o pessoal que fez o empréstimo do Auxílio Brasil, porque lançou o desenrolo ao Brasil e quem tem débito, quem deve, até R$ 5.000, está com o nome sujo no SPC até o dia 30 de dezembro do ano passado, pode ter uma chance de voltar agora, ou seja, renegociar com os bancos que o governo está escolhendo, que vão participar. Então, é até 60 meses para se dividir quem deve até R$ 5.000 e quem ganha até R$ 2.640, inclusive os beneficiários do Bolsa Família. O problema é, o governo não vai perder a dívida de quem fez o empréstimo do Auxílio Brasil, porém, os beneficiários querem reduzir o valor, querem que o governo reduza, de R$ 160, que é o desconto hoje, R$ 160, e aí os beneficiários querem que reduza esse valor para pelo menos R$ 40. Tudo bem, são 24 passagens de desconto, aumentam para R$ 36, pode aumentar para R$ 48, mas o governo esqueceu do pessoal que fez o empréstimo. Então, a gente está aqui para lembrar isso. E outra coisa, deixa eu lembrar aqui algo interessante para você. Vocês lembram que eu falei sobre que deve ter uma mudança nos pagamentos, aliás, no sistema de bloqueio. Olha só aí, hashtag, mude a regra de bloqueio no Bolsa Família. Eu vim batendo na tecla para que o governo dê pelo menos um mês e não bloqueie, não cancele, não suspenda, não corte. O governo não fez isso, gente. Olha o que é que vai acontecer. Muitas injustiças já estão acontecendo, muitas injustiças. Eu avisei, o governo não quer ouvir, porque não quer. Mas o aviso está dado. A gente tem experiência, a gente já vem acompanhando isso há mais de quatro anos, tudo sobre o Bolsa Família. E aí eu estou vendo aí, de novo, muita gente vai ser bloqueada, suspensa, e aí vai ter que no Crais atualizar para voltar a receber o retroativo. De novo o governo vai liberar o retroativo. É triste, é triste. O governo está pensando, aumentou a renda, a gente está bloqueando. Mas quem não ouve, aumenta na renda. Quem não ouve. Ou seja, erro. Tá, gente? Pagamentos começam agora, segunda-feira, dia 19, NIS 1, antecipa para o sábado, dia 17, quem tem NIS 6 recebe no dia 26 de junho, uma segunda-feira, nesse caso, pega antecipado no sábado, dia 24. Sempre antecipa da segunda para o sábado, ok? 10 de dezembro, Bolsa Família e Pernambuco. Começa agora já, também, junto com os pagamentos desse mês de junho. Você já deu joinha, já deu like aqui, dá essa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que quer apreciar as nossas informações. Aqui é para você se inscrever, se inscreve aqui no nosso canal, tá? Tá vendo aqui, ó? O nome inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, tá? Ministro Epton Dias, presidente Lula, e agora, o que é que vai acontecer? Tem vários parlamentares que estão procurando entender o que é que está acontecendo com o Bolsa Família. A gente também está aguardando as respostas, tá? Tanto o Ministério do Bolsa Família, quanto aqueles parlamentares que já estão criticando. como é que bloqueia as pessoas que não houve alterações, né? O deputado federal André Janondo, a gente está esperando também que ele possa falar, né? Que ele possa usar aí as redes sociais como ele usava sempre, para dizer o que é que está acontecendo, né? Já que ele está lá dentro. Estamos aguardando o que é que pode trazer de informação, né? Está tendo injustiça. A gente sabe que está tendo injustiça, tá? Os cartões novos do Bolsa Família, estamos aguardando a presidente da Caixa confirmar se vai ou não começar a entrega nesse mês, né? Quase 8 milhões de cartões estão sendo aí confeccionados e aí há uma previsão de que seja entrega ainda nesse mês de junho, ok? Muito bem, cartão Ceará Sem Fome começando a entrega já nessa sexta-feira, dia 16, né gente? 16, começando a entrega dos cartões, 80 mil famílias, 300 reais. As famílias que estão sendo selecionadas são as famílias que não recebem o Bolsa Família, tá? Você está nessa situação, agora eu quero saber, quem entrou no Vale Gás agora, comenta aqui. Quem ainda não entrou no Vale Gás, não. Se o aplicativo já está aparecendo os valores, comenta aqui. Não está aparecendo? Comenta aqui também. Houve mudança, o P&F parece que o governo resolveu antecipar. Estava previsto para o dia 26, só que o governo já está me mandando mensagem agora, mas também está dizendo, ó, a gente está liberando os pagamentos, você recebe, só que está bloqueado, está cancelado. Se você for cancelado, bloqueado, suspenso de forma irregular, se você sabe que está sendo injustiçado, injustiçada, repito, vá no Crais, leva os documentos, mostra a mensagem, olha, não aconteceu nada comigo. Eu continuo do mesmo jeito, recebendo o mesmo valor do mês de maio. Ninguém conseguiu emprego. E veja seu CPF, pelo amor de Deus, veja seu CPF. Isso, o Kiniz está por trás disso. O Kiniz, que é uma ferramenta que o governo está usando agora, procurando falhas, pendência no CPF, para quem não votou, pode estar acontecendo isso aí. Não é que está acontecendo, mas pode. Estou no Instagram, pessoal, segue a gente, o blog Alex Silva. Deus nos abençoe. A gente está esperando agora aí. Estamos investigando tudo para trazer mais detalhes. Agora, se você receber a mensagem de bloqueio, de suspensão, procure o Crais, faça atualização e aguarde. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.